Obrigado, Roca! Boeira que virou zonzon Na quarta-feira só faltava tudo Fui na rimeira chamar as meninas pra chupacaju Fui na rimeira chamar as meninas pra chupacaju Pra parar de falar, pra parar de ouvir Pra parar de cantar, pra parar de sentir Que pra poder sonhar é preciso dormir Pra parar de falar, pra parar de ouvir Pra parar de cantar, pra parar de sentir Que pra poder sonhar é preciso dormir Boeira que virou zonzon Na quarta-feira só faltava tudo Fui na rimeira chamar as meninas pra chupacaju Boeira que virou zonzon Na quarta-feira só faltava tudo Fui na rimeira chamar as meninas pra chupacaju Boeira que virou zonzon Boeira que virou zonzon Música Fui na Ribeira chamar as meninas pra chupacaxu Música Poeira que virou e zonzou Na quarta-feira só voltar a cantar Fui na Ribeira chamar as meninas pra chupacaxu Música Pra parar de cantar Pra parar de sentir Porque pra poder sonhar É preciso dormir Vamos lá, coro Vai confundir Música Música Volta ao começo Música 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 Música